Oi, oi, a Virginia é a senhora mais no vídeo, e no vídeo de hoje eu estou aqui no Dança das Cadeiras junto com a Belinha Oi gente, e com a Lívia, oi, oi, então a gente vai jogar aqui algumas partidas de Dança da Cadeira E é isso, deixa o seu like e bora lá, sou, meu Deus, ai meu Deus, nossa menina é amarelo Ai meu Deus, corre, vai, sinta, vem Belinha, sinta Tudo bom, tudo bom Nossa, os três aqui com camisa rosa aqui na frente Nossa, olha que blusa diva gente, aqui ó, nossa minha perna tá meia torta A minha também, que forte Nossa, eu sou deformada Ai meu Deus, corre, corre, camada Ai, ai, corre, ai Eu não sei porque eu morri, né, porque, nossa, que justiça Nossa, eu tô na cadeira Tá, vamos ver aqui eles, eles coisando aqui Meu Deus, corre, corre Lívia Não, e tá muito estranho porque tipo, você ia sentar, mas não colou Então, vamos ver aqui quem vai ganhar Tá, a YouTube, Mari e esse carinha E a, essa aí ganhou Essa aí ganhou Nossa, não teve terceiro lugar Que triste, ai, você me empurrou Olha aqui tem uma vendida, ah, tem um poço Beber água Posto de gasolina Posto de gasolina Não, posto de poço Que isso, tá vomitando ali Credo, não bebe água não, tá vomitando aí dentro Fazer parkour nas árvores Alguém me ajuda Nossa, nossa, que isso Nossa O que que aconteceu ali Nossa, tanto de cadeira Olha a menina com a cabeça Ai, ai, foi Nossa, olha o tanto de cadeira Acho que a menina caiu do pódio Nossa Eu também acho só um pouco, né Meu Deus Só que os meninos que caíram Só acho Meu Deus, os gigantes ganharam vida, credo Que medo Credo, ali estão tipo olhando pra gente Tipo Vocês vão perder Nossa, minha perna tá torta Parece que eu tô caindo Então, né Tipo, nós somos reformados Sentei Não Senta, tem uma do lado Senta Ai Meu Deus Ai Nossa, tá todo mundo A nossa perna parece Aquela torre lá Sabe, que é meio caída Não Calma Agora é só aquela torre lá É meia É meia torta Mesmo Não tem Não 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 Socorro Eu tô no chão Como assim Meu Deus Let it go Dançar Eu tô no chão Eu tô no chão Ei, não dá tempo Não dá tempo de a gente sentar Ai Ai, seu pai Oi, tudo bom? Nossa Olha, nossa E aí Eu vou perder Nossa Eu vou perder Alegria Tipo, eu vou perder Oh Não Todos sentaram? Todos Eu tô emocionada Tô emocionada Top. Top. Olha o que eu tô dançando. Tuts, tuts, tuts. Nossa. Eu queria saber a música que tá tocando, né? Mas ok. Sentei. Nossa, quase. Eu vi essa, quase. Eu quero ser um gigante. Eu quero ganhar pra ser gigante. Eu não. Eu vou ser um rato gigante. E eu vou ser uma, uma, uma papelana. Sentei. Nossa. Nossa. Parabéns. Tá ficando pouca cadeira aqui. Eu tô ficando com medo. Também. Eu tô com medo porque não dá pra pular. Eu tô com medo. Ih, a Lívia saiu. Socorro. Meu Deus. Meu Deus, tem só cinco pessoas. Ok. Eu tô com medo. Vai, Natasha. Natasha. Vai, Natasha. Meu Deus, só tem eu e um carinha. Vai, Natasha. Ai, eu vou perder. Eu nunca ganhei nesse jogo, gente. Eu vou perder, eu vou perder. Eu vou perder. Eu tô vendo. Ele tá mais perto. Ai, Jesus Cristo. Não. Nossa. Ele ganhou. Ele ganhou. Olha só. Eu tô em segundo, gente. Olha. Que lindo. Eu sou gigante. A sua máscara pulando. Eu tô te empurrando. Meu Deus. Eu tô te empurrando. Meu Deus. Eu quero subir. Eu quero subir pra empurrar. Vai, vai, vai. Não. Meu Deus. Ai. Quem foi empurrada? Ainda fui eu, né? Pro céu aqui. Gente. Ai, mamãe, porra. Eu tô empurrando a caixa de gantes. Eu saí voando. Eu também. Eu saí voando, sim. Aham. Eu chutei. Ai, eu não fui pra partida. Que triste. Nossa, eu tô dançando. Vai, gente. Eu vou torcer pra vocês. Tem dois ratos na partida. Não vai dar certo. Não. Sai, rata. Feia. Rata sana. Rata sana. Nossa, corre, gente. Bem feito. Ah. Ah, chata. Nossa. Tudo bom. Vamos lá. Não. Rata sana. O menino de ouro caiu do primeiro lugar. Eu quero lá. Eu quero me empurrar, gente. Tô nem aí pra partida nossa. Eu quero me empurrar. Ipi, ui, 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 abacaxi. Oi, eu. Ai, meu Deus. Que agressão. Que isso que você tá voando? Nossa, gente. Eu sou muito agressiva com eu mesma. Menina, dá sua cabeça. Nossa. Oi. Tô vendo vocês. Pai, 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 pai. Ai, pai. Para. Estou indo. Tá. Gente, eu tô presa dentro da árvore. Eu tô dentro da árvore. Como assim, que árvore? Gente, vem aqui do lado da árvore, onde a Natasha tá gigante. Tá, deixa eu ir. Eu não sou do bem, gente. Eu não sou do bem. Aê, a ratazana morreu. Eu tô presa aqui dentro. Ai, eu morri também, só porque eu falei. Sou ratazana feia. Eu tava pulando pra subir, né, no céu. Ai, eu buguei aqui dentro. Meu Deus, Belém. Como é que tu vai sair dentro? A árvore te engoliu. Não. Agora você é uma mulher árvore. Eu sou um panda. E a árvore me engoliu, nossa. Meu Deus. Tá todo mundo aqui. Vamos ver um pouco. Eu derrubei a Natasha. Meu Deus. Não, eu sou... Meu Deus. Eu derrubei a Natasha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vou derrubar de novo. O que que tá acontecendo? É eu caindo. É a Belinha dentro da árvore. É eu empurrando a Natasha. A Natasha gigante voou pra fora do mapa. Não voou, tá aqui. Alguém me ajuda. Eu quero sair dessa árvore. Eu tô com medo da gigante minha. Não, tipo, eu tô vendo. Eu tô vendo tudo. Eu tô vendo as listas da árvore. Mas o resto eu tô vendo tudo. Eu tô vendo as pessoas e tal. Mas eu quero sair daqui. Ai, meu Deus. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal da Belinha. E a Lívia que vai estar aí na descrição. Calma. Calma. Não. E fui. Ó. Eu vou imitar. Sabe aquela mulher lá do concurso de vaia? Que fala... Queima, irra. Não tá nem... Eu vou imitar. 3, 2, 1 e... Queima. Tá com pau, doido. Nossa. Queima aqui nessa fogueira, ó. Eu tô me achando. Nossa.